O que é importante nesse momento é dizer que, acho que esse convênio que a gente assina hoje, ele tem grande importância, como já foi falado aqui, para toda a cadeia produtiva do setor automotivo. Acho que está aqui, todos os elos todos estão aqui presentes, e isso faz parte de uma lógica mais geral que os bancos públicos, a Caixa, está trabalhando para dar melhores condições para todas as cadeias produtivas importantes no país. Essa é a primeira que nós estamos fechando, mas a ideia é reproduzir esses acordos com os vários setores estratégicos no país, gostaria de citar aqui, setor eletroeletrônico, setor de energia, de telecomunicações, de fármacos, de papel e celulose, de químicos, enfim, um conjunto de setores importantes para a indústria nacional é para a gente conduzir esse momento, como eu disse aqui no começo, essa travessia pela qual o país passa. Acho que esse é o grande objetivo, no caso aqui do setor automotivo, tem um conjunto de ações que estão sendo discutidas com o governo federal, acho que o PPE, o Plano de Proteção e Emprego, já foi uma primeira dessas medidas, o primeiro acordo já foi feito lá no ABC, como sempre, o ABC, já assinou um primeiro convênio, acho que não sei se é convênio que chamo, mas um primeiro acordo. Um termo de adesão. É, um termo de adesão ao programa de proteção ao emprego que vai permitir a preservação de empregos exatamente na área de autopeças. Então, acho que tem esse outro conjunto de medidas que estão sendo discutidas lá e nós, como agente financeiro, olhamos essa situação com cuidado e discutimos com o setor que ações nós podíamos fazer para ajudar neste momento que está aqui. Queria agradecer o envolvimento de toda a equipe do setor, agradecer aqui a minha equipe aqui na Caixa, a começar do vice-presidente Antônio Carlos, ali a Eugênia, que é da área de micro e pequena empresa e o Oswaldo, nosso diretor na área financeira, que foram importantes aí para conduzir esse processo. E aí, hoje, então, essa linha aqui, as linhas que nós estamos anunciando hoje, né, são linhas de capital de giro e de aquisição de máquinas e equipamentos. Então, no caso de capital de giro, nós temos duas linhas que estão sendo pactuadas aqui. Uma é que a antecipação de contratos firmados entre fornecedores e montadoras, né, então, linhas de crédito baseadas nesses contratos, portanto, com uma garantia firme que permite taxas, então, mais vantajosas para as empresas envolvidas e uma linha de capital de giro para as despesas do segundo semestre aí de décimo terceiro reposição de estoque, entre outras, que é importante para garantir o fluxo de caixa das empresas nesse segundo semestre, né. Então, no caso do contrato de fornecedores, como eu disse, fundado aí nos contratos que já existem de fornecimento e que eles ficam dados, então, como em garantia para esses contratos nesse período, garantindo primeiro para as montadoras que as empresas vão ter condição de garantir o fluxo de peças e de componentes que são importantes para garantir o fluxo de produção. E para os fornecedores vão garantir aí as condições para produzir, né, o fluxo para poder produzir como é necessário. Os parâmetros são diferenciados em relação às linhas tradicionais que a gente tem. Essa linha vai disponibilizar crédito com taxas a partir de 1,41% ao mês, né, com prazo e carência, dependendo dos contratos que vão basear essa linha, esses contratos. Aí, tanto para contratos performados quanto para contratos a performar, quer dizer, a gente abriu bem o leque para permitir abranger um número maior de opções para os fornecedores. E nas nossas conversas aí iniciais, acho que a própria presença aqui eu ia citar, né, mas é Fiat, Ford, GM, Volkswagen, Honda, Peugeot, na verdade é quem está aqui, que já manifestou interesse em fazer esse trabalho conjunto de aproximar os fornecedores das nossas regionais, dos locais onde eles estão instalados, para que a gente possa construir rapidamente essa relação entre os contratos e essa opção de crédito. Então, acho que esse é um jogo de ganha-ganha, né, ganham os fornecedores, ganham o setor, nós do sistema bancário também ao garantir a possibilidade dessas linhas de crédito. Além disso, né, só para lembrar, nesse setor aqui são 591 associados. Então, tem um potencial muito grande para a gente desenvolver essa linha, que eu acho que tem tudo para dar certo para o setor e também para nós do sistema financeiro. Além disso, nós temos uma linha, como eu disse, de capital de giro para despesas do segundo semestre. Ela vai ter uma carência de até seis meses, ou seja, dar esse fôlego importante nesse momento, né, quando todas as nossas expectativas é que o país volte a crescer e com isso, né, a gente dê essa respirada, né, as empresas possam dar essa respirada durante esse semestre para a retomada que a gente espera que o país consiga fazer, que estão dentro das previsões, para, como eu já disse, 13º, reposição de estoque, pagamento de tributos, entre outras questões. Carência de seis meses. Aqui também vamos ter taxas especiais de, a partir de 0,83% ao mês mais TR. É prazo de até 60 meses e poderá ser utilizado o fundo garantidor de operações, que é outro elemento importante para conseguir ficar de pé essas propostas. Lembrar que, inclusive, recentemente o FGO mudou as condições, abarcando, inclusive, médias empresas, se não me engano, com faturamento até 90 milhões, né, então ampliou o leque de ações que podem ser garantidas e que, portanto, amplia e melhora as condições desses créditos que podem ser. E uma das condições especiais que nós estamos colocando é taxas menores para empresas que se dispuserem a manter o emprego. Não é obrigatório, a linha pode ser utilizada para quem não tem condição de manter todos os empregos, mas para as empresas que se dispuserem a manter os empregos que tem hoje, nós teremos uma taxa melhor para viabilizar também isso junto com o PPE, que se somam, são iniciativas que se somam. E temos, então, uma terceira linha, que é a de financiamento de máquinas e equipamentos novos e usados. Acho que essa é uma questão importante, né, a questão do usado, porque a gente sabe que o usado puxa o novo, né, aquele que vende o usado compra um ainda usado, mas mais novo, e esse aí compra um mais novo ainda, né, então se alimenta toda a cadeia, então esse acho que é um diferencial importante aí para essa linha, né, que permite toda essa cadeia andar. E aí, aqui também, acho que isso está no nosso release, mas informar que as taxas de juros serão a partir de 1,40% ao mês, também com carência até seis meses e prazo de 60 meses. Fora isso, que são, digamos, questões novas, é reafirmar que a Caixa continua disponibilizando, a partir de recursos do Fundo de Garantia, recursos para a renovação de frota de transporte coletivo. Essa, então, com condições ainda mais favoráveis, porque o funding é o Fundo de Garantia, e que a gente sabe que temos aí um conjunto de cidades pelo país que estão fazendo novas licitações do serviço de transporte público, que, em geral, vinculam a uma renovação de frota. Então, essa é uma linha que a Caixa já tem e que permanece, que também seria, a gente sabe, bastante importante para o setor automotivo. Acho que essas são as condições fundamentais aí desse acordo que nós estamos firmando hoje. E o que eu acho que era importante reforçar aqui é que esse desenho dessas linhas se espelham em outras que já aconteceram, mas que sofreram agora também aperfeiçoamentos, inclusive em relação às situações anteriores. Então, isso foi possível exatamente por causa dessa interlocução, e começou a partir desse grupo do governo de discutir medidas para todos os setores estratégicos da economia brasileira e com esse desdobramento na área do crédito. E eu acho que foi essa... eu sempre... eu costumo dizer, né, de uma outra área, mas eu costumo dizer que uma das razões do maior sucesso do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, foi a interlocução permanente com a construção civil. Desde o desenho do programa e depois, durante a implementação do programa. Porque a cada dificuldade que a gente ia encontrando, nós íamos discutindo, o setor da construção civil trazia o problema, a gente via como era possível resolver, e com isso a gente teve esse programa de sucesso, né, que já entregou 2 milhões e 300 mil casas em todo o país. Aqui também, eu acho que essas linhas que nós estamos aqui assinando esse acordo hoje, tem a mesma característica que é essa interlocução que permitiu construir de acordo com as necessidades, né, garantindo do ponto de vista do banco, as garantias para que a gente possa fazer com boas taxas esses créditos, mas, por outro lado, olhou com cuidado como é que é possível direcionar a linha para atender as necessidades de hoje do setor.